Tem uma promoção da Amistel Rolando, mas não é para todos os estados não, são só para três estados. Rio de Janeiro, Paraná e outro eu não lembro, mas a gente vai ver aqui agora no site. Eu vou entrar no site, vou passar a promoção para vocês e desejo boa sorte para todo mundo que for e puder participar. Tamo junto minha gente, bora lá! Agora lembrei, essa promoção premiará ingressos para jogos que acontecem exclusivamente nesses locais. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Você deseja concorrer aos ingressos de qual região? Deixa eu colocar aqui Rio de Janeiro. Promoção Um brinde a Common Ball Libertadores. Compre duas caixas de Amistel 600ml retornável. Responda ao quiz e tenha a chance de ver um jogo da Libertadores. Quem acertar mais perguntas em menos tempo, ganha. Estes são os jogos da região Rio de Janeiro. Chegou a hora. Pelo que eu entendi, vocês vão escolher a região onde vocês querem ganhar os ingressos. Responde ao quiz e quem for mais rápido e responder o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Quer ter mais chances? Na compra de produtos selecionados, você reduz 30 segundos no tempo total do seu quiz. Olha só. Para garantir essa condição especial, basta comprar, além das duas caixas de Amistel retornável, qualquer uma das combinações abaixo. Aqui tem o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Ó, bem especificado aí para vocês. Para ninguém ter dúvida. O que é a campanha? Um brinde a Comembol Libertadores tem como objetivo premiar parceiros da plataforma Reyshop, com 6 pares de ingressos para 6 jogos da Libertadores. E quem pode participar? A promoção VARDA para clientes atendidos pelos CDAs do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. E das revendas autorizadas que atendam as localidades. Participam dessa campanha pessoas físicas e jurídicas. Período de participação? Do dia 26 de maio até o dia 23 de junho. Quais os jogos e quando será realizado o anúncio dos vencedores? 6 pares de ingressos para 6 jogos. Os jogos são Rio de Janeiro, aí tem as datas, né? Rio Grande do Sul e depois Paraná. A minha mouse está dançando um pouco aqui na tela. São muitas dúvidas, eu não vou ler todas elas. Tá, aqui eu passo um apanhado geral da promoção. Bora lá para o regulamento. Modalidade da promoção e concurso. Área de abrangência, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O período de participação até o dia 22 do 6. Essa é a data que eu vou deixar lá junto do título. E aqui tem o preço dos ingressos, custa 360 reais. Então fica aí a dica de mais uma promoção para vocês participarem. Você que gosta de futebol e quer ver o seu time jogar, participa dessa promoção. Vai ser legal. Bora lá então? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto